O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha banhando de mangueira A danada é gostosona e não é brincadeira Joguei no zap zap só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Filmei a minha sogra caindo da escada Joguei no zap zap ela ficou zangada Sua amiga riu começou a compartilhar Agora minha mulher quer divorciar O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp O WhatsApp Do que eu estou falando é do WhatsApp Eu tenho um amigo que é muito desastrado Caiu da sua moto ficou todo ralado Vou tirar a foto dele e vou publicar Espero que vocês vão compartilhar No WhatsApp 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 Do que eu estou falando é do WhatsApp Alô Zaqueu Silva Um abraço do R-SOM A rocha menino R-SOM No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp No WhatsApp